Aí eu pensava, vou fazer a reposição de prateleiras no mercado, não quero responsabilidade, quero ver como é que é o trabalho irlandês, como é que o pessoal se vira lá. Lá perto de casa tinha essa propaganda, aí mandei um e-mail para o gerente lá, e botei no título assim, você tem um emprego para mim? E botei um ponto de interrogação, meio afoito, né? E depois expliquei, estou do Brasil e tal, vou ficar aqui por oito meses, eu posso trabalhar de seis da tarde, às dez da noite e de segunda a sexta. Aí ele me respondeu, estou aqui pela loja, aparece aqui para a gente conversar. Levei meu currículo, ele me entrevistou, aí falou, não, pode vir segunda-feira. E aí fiquei lá por dois meses, de 11 de abril até 11 de junho. Caramba! E como é que foi lá? Gostou do trabalho? Adorei. Só que no começo assim, vai me botar para limpar a lixeira, porque até eu ver o meu idioma. Aí no primeiro segundo, quando eu cheguei assim, faltava uns quatro, cinco minutos para seis da tarde, falei, estou procurando o gerente. Falei, você que é o Geraldo, passa aqui para trás do caixa. Falei, o que é esse cara aí comigo? Eu vou trabalhar no caixa já? Falei, mas nem sei falar inglês, como é que eu vou? Aí? Falei, é, vem aqui, vem aqui. Falei, aí atrás? Não, esse cara assim, esse cara o quê? Da idade da pedra? Botou para trás, é aqui, é aqui, é assim, você clica aqui na tela, você bate com o dedo aqui. Falei, tá, tu está me ensinando a trabalhar nessa tela aqui? Não, não, tu não está brincando comigo, né? Falei, não, não, você tem que trabalhar aqui, porque tem que começar logo no primeiro dia, e assim que tu vai aprender. O gerente falou que é aqui que tu tem que ficar. Falei, não acredito. Aí eu só rezava e dizia. Aí foi aprendendo, né? Aí começou lá, e os nomes de cigarro, né? Trinta nomes de cigarro que eu nunca vi. Ele chega e valei, casa louco da vida. Mas quem que esse cara... Ah, escreve aí pra mim. Meu, tentaram de tudo comigo. Não, eu preciso de um tempo. Fui aprendendo, ó, hoje eu sei vender loteria, eu sei recarregar lipcard, sei recarregar cartão de gás, sei vender raspadinha, o gerente aprendeu tudo. Sei pagar, porque eles ganham. Compra raspadinha de 5 euros e ganho 10, eu tenho que pagar de volta o 10. Ah, mas agora eu quero... Eu quero esse dinheiro, eu quero comprar mais raspadinha. Então, primeiro eu tenho que pagar, dar a baixa, depois eu tenho que pegar o dinheiro e comprar a nova raspadinha. Remédio. Que é uma experiência legal. Quando começaram a pedir o remédio, eles têm de tudo. Eles têm de tudo. E a única loja que não cobra pra recarregar os cartões. Nós somos no Centra, 1 euro pra recarregar o lipcard. Falei, pô, mas botei 10, paguei 11. Tá cobrando assim? Daybreak não cobra. Ah... Recarregamos de tudo lá. Vendeu até, acho que seguro de vida. No meu último dia, vendei um seguro de vida. Não, é de tudo. Você tá... Lápis apontador. Daybreak aqui, né? Ah, mas aí ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Eu quero que ele venha aqui, ó. Tem que arrumar um patrocinador. Eu dou um jeito pra ti. Dou um jeito. É, mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Mas sou grato ao Daybreak, então eu tenho que agradecer, porque foram os loucos que tiveram coragem de me dar esse emprego sem saber do inglês. Claro que eu sei falar o inglês. Qual é o inglês que eu sei falar? Pegar um ônibus, um metrô e pedir um prato no restaurante. E conversar ali como é que vão as coisas, não sei o quê. Mas na hora que tu começa, que o cliente começa a perguntar qual é a cerveja mais barata? Me dá o tal de cigarro, me dá a raspadinha, me dá o melhoral, não sei o quê. E tudo nome diferente. E no idioma... Tem jogo lá no Croke Park, né? E no idioma... Aham. Fica busy lá, né? Meu Deus, era muito... Tem duas horas ali no caixa. É, rapaz. Mas eles acham que você é irlandês, não? A aparência, sim. Mas na hora que fala, esse cara aí... O que que tava escrito no meu crachá? Gerald. Geraldo, seja paciente. Ah, você colocou isso? Não, eles me deram o crachá escrito. Dá pra acreditar? Eu segurei com honra até o penúltimo dia. Falei, não, falta dois dias, já dá pra tirar o paciente. Já aprendi alguma coisa. Mas foi interessante ele ficar lá, foi bacana. Aí, mas onde é que eu fui bom? Por causa da minha experiência como administrador hoteleiro. Só um instantinho. Os colegas de trabalho dele lá se surpreenderam quando ficaram sabendo a idade dele. Eles não acreditavam que o Geraldo tem 63 anos. Ah, é verdade. É porque eu ia mandeis com 40, já parece que tem... Não, aí eu tava prendendo caixa, mas aí eu gostava de repor as prateleiras, porque tava desorganizado. Então você ia repor uma prateleira, ia arrumar, puxar pra frente os produtos pra ficar bonitinho. Aí o que que acontecia? Tinha produto escondido, caído lá atrás, outro tipo de sal, outro tipo de chocolate em pó, outro... Mas isso, o cliente pode precisar desse outro modelo. Aí eu começava a organizar. E aí comecei a me dar bem. Aí comecei a fazer arrumação no depósito atrás. E aí fiz o meu nome, né? É, mas... Não é porque eu não tô puxando a sardinha pro meu lado, não. Mas eu vi as fotos do lugar que ele arrumou, ele é hoteleiro. É, ele sabe, entende a organização. Então, exatamente, ele deixou ali... Quando você organiza os bastidores, aí você tem um espaço pra trabalhar, a tua produtividade aumenta pra ir pro front. Então você primeiro tem que preparar a retaguarda. Você vai pra uma guerra, você não tem que ver a bota, o uniforme, a baioneta, a munição primeiro, ou você vai pra guerra depois. Opa, esqueci as balas. Ah, vim só com a metralhadora, não vim com a pistola? Não vim com o capacete? Não, não sei. Conferiu tudo, tá ok, aí vai pra guerra. Entendi. Então, é o meu estilo pessoal. Só que eles estranharam um pouco, porque eu queria aplicar o meu estilo. Eu tô trabalhando pros outros. Mas o problema é porque, normalmente, o funcionário, ele nunca... Ele não liga tanto pra uma... Sei lá, pro todo da loja. Mas eu trabalhava pra mim, não pros outros. Eu queria o meu serviço, eu olhava pro meu serviço, tá bem feito. Eu chegava em casa, aquela prateleira das águas, ficou show. Viu o meu trabalho qualquer? Ouvi. Ah, sim. Ele desabafa, ele fala... E eu deixei as portas abertas na daybreak, era o meu objetivo, deixar as portas abertas e falei pro meu gerente, se precisar, pode me chamar, eu venho como voluntário. Porque eu sou grato, porque ele acreditou em mim. Sem perguntar a idade, sem preconceito. Porque no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é, mas qual é a sua idade? Ah, deixa eu pensar, porque de repente você não pode carregar volume, caixas e caixas de cerveja e de água. Quanto pesa um pacote de água mineral de dois litros e meio, Felipe? São doze, seis garrafos e dois litros e meio, né? E quem mais carregava de todos os vinte funcionários lá? O mais velhinho. Não que eu não tava de manhã, que eles descarregavam o caminhão, mas depois que tava no depósito, quem puxava pra frente? Mas então, mas o negócio da idade, eles nem podem perguntar isso aqui. É até ilegal eles perguntarem isso aqui. É ilegal? Mas também, eles sabem que se você tá lá, né, pedindo, é porque você queria, tava com vontade. E fizeram uma espécie de um treino, né, vamos ver se ele dá conta. Eu comecei a fazer meu serviço, fui aprendendo, demorei mais pra aprender, porque eu não conheço os termos, os inglês, os nomes, o meu problema é só o idioma. Depois que eu domino o idioma, a tecnologia ali de cobrar dos clientes ali foi mais... Aprendeu rapidinho, na marra, né? Teve que aprender. Na marra, exatamente, Felipe. É assim, a gente, pra entrar em qualquer lugar, você não tem que abrir uma porta? Sim. O Daybreak abriu essa porta no listening do Geraldo também, entendeu? Eu vou pra um outro desafio agora, vou pra um hotel, também vou pra recepção e também não sei nada. Nossa, vai trabalhar na sua área aqui. É, na minha área, mas vou começar na madrugada, que tem menos movimento, pra me ambientar, pra aprender o sistema, o software, né? Sim, sim. É, porque já é uma, uma, é uma outra, é uma outra... Outra aprendizagem. É, é uma outra experiência, né? É o tipo do cliente que eu conheço como tratar, como cumprimentar, quando ele tem direito, quando não tem, daí eu domino, né? E o que, imagino que você vai aprender lá também, pro seu, até pro seu negócio, pra sua área, né? Sim, mas o meu objetivo número um, muita gente diz assim, ah, mas por que você tá trabalhando? É pelo dinheiro? Falei, não, dinheiro é terceiro. São quatro motivos, quero me sentir útil, primeiro lugar, olha, o Geraldo é muito útil pra nós, eu vou me sentir muito bem, eles precisam de mim. Sem a minha pessoa aqui, o trabalho talvez não seria tão completo, né? Eu quero deixar a minha marca, minha marca no sentido de ajudei, né? Espero que o daybreak, o pessoal sinta minha falta, se poxa, que pena, o Geraldo tava aqui, as coisas tá aqui, tava indo bem, né? Aí vão ligar pra você. É, porque não, eu posso precisar, né? E também no hotel, quero deixar a minha marca, quero ser útil, e se eles precisar, olha, tá bom, na madrugada, um mês, dois, passa pro dia, ou muda de setor, vai pro setor de alimentos e bebidas, hotelaria, eu domino, pelo menos no Brasil com o idioma português e espanhol, porque trabalhei na Venezuela, né? Trabalhei no maior Hilton do planeta, na época. E agora quero aprender o sistema europeu, que era um sonho antigo, e dominando o idioma inglês, que é bem difícil com os termos, mas eu acho que eu tenho o direito de me sentir um pouquinho mais seguro, porque estou estudando todos os dias. Eu acho que estou evoluindo no meu idioma. Você acha que no trabalho o seu inglês deu uma evoluída, apesar de ser muito no início ainda, né? Sim, porque atendi muitos clientes com sotaque irlandês. Porque é um mercadinho de bairro. Todos os cigarros você conhece já hoje. Eu acho que 80 e tantos por cento. No último dia, não pediram um cigarro que nem o funcionário que tem 11 anos de casa sabia que existia, e nós não tínhamos cigarro. Olha só o que acontece. Ele foi testado até o limite. No último dia, um cigarro, eu falei, não, peraí, no último dia eu queria tirar de letra, vender todos os perversos, vou ter que chamar ele pra saber que cigarro é esse. Ele olhou, olhou, mas não temos esse cigarro aqui. Mas vocês não têm? É, esse cigarro é difícil de encontrar mesmo. Aí você ficou satisfeito que eu também não sabia, né? É. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.